Olá, boa noite. Segurança sobre quatro rodas. Hoje o panorama entra no debate do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Vamos mostrar o que foi discutido na audiência pública que tratou do tema aqui no Estado. Saiba como está a situação das estradas no Rio Grande do Sul e as obras necessárias para recuperar as nossas rodovias. Mas veja também os cuidados de quem vive com hemofilia, doença que compromete a coagulação do sangue. E ainda, Grêmio vai ao Paraguai enfrentar o Serro Portenho em busca da liderança do grupo na Libertadores da América. Hoje é o Dia Mundial da Hemofilia. A doença é um dos tipos de distúrbios em que o sangue não coagula normalmente. Ela causa sequelas graves se não for tratada desde cedo. Há seis anos, o Ministério da Saúde tem garantido tratamento preventivo pelo SUS. A estimativa no país é de que o problema afete mais de 11 mil pessoas. Desde criança, a Rita teve problemas com sangramentos. Na adolescência, a menstruação foi motivo de consultas médicas. Mas só depois do susto, do parto da primeira filha, ela teve o diagnóstico da doença de Von Willebrand. Depois que eu descobri, eu tenho que ver o que está acontecendo, né? E alguns exames não são todos os laboratórios que fazem. Ou fazem, não dá certo. O diagnóstico não dá certo. Então, procurei realmente um hematologista que fez os testes e aí chegou o diagnóstico. E a partir dali, eu já sabia que a minha vida seria diferente. Pois ela decidiu marcar o nome da doença tatuado no braço e também no pingente do colar. Para deixar bem claro o risco da deficiência de coagulação do sangue que tem no caso de uma emergência. Eu penso, às vezes, você pode estar andando, desmaiar, ter alguma intercorrência, acidente de carro, qualquer coisa. E eu pensei, como que eu vou chegar, vem, vir uma ambulância, vai começar um procedimento. Ou até mesmo, assim, AVC, que eles usam um anticoagulante. Imagina colocar um anticoagulante em mim. No Rio Grande do Sul, estão registrados 2.300 pacientes de coagulopatias hereditárias, como a de Von Willebrand e, mais grave, a hemofilia. A doença não tem cura. Pela deficiência de um chamado fator de coagulação, o sangramento não para normalmente. Em 80% dos casos, ele é interno, nas articulações e músculos. Você pode ter sangramentos nos cotovelos, nos joelhos, que são bem comuns. Esse sangramento a gente chama de hematroses, que fica o sangue acumulado dentro da articulação, que vai causar dor, limitação de movimento, calor local. Então, esse sangue a pessoa não vai ver. Ele fica interno. Como é hereditária, em 70% dos casos, o diagnóstico dos níveis moderado e grave geralmente acontece ainda em bebês. Já a hemofilia leve, muitas vezes, é descoberta no dentista. Só que esse sangramento na troca dos dentes, que, vamos dizer assim, pode ser muito sutil, nesses casos, pode ser extremamente importante de não ter a coagulação formada. Ou seja, não para o sangramento, né? A menos que a gente faça aí, sim, algumas manobras para que isso venha a acontecer. Desde 2012, os medicamentos de reposição do fator sanguíneo deficiente estão à disposição de todos os pacientes e somente pelo Sistema Único de Saúde. O Miguel faz a infusão do medicamento toda semana, desde os 10 meses de vida. É que o Ministério da Saúde instituiu um programa de profilaxia, principalmente para as crianças, para minimizar os efeitos da hemofilia ao longo da vida. A família dele não tinha casos da doença e descobriu quando ele era bem pequeno. Desde os 4 meses, assim, ele tinha os hematomas, né? Nós vimos que apareceu, de pegar no colo, mais no braço, no corpinho, assim, os hematomas roxinhos, né? Para nós, assim, é porque ele era branquinho, né? Então, também tinha... Todo mês a gente levava no pediatra, em um momento algum foi dito, né? Para nós. Então, foi uma enfermeira da família mesmo, quando ele estava mais ou menos com 6 meses, que, como ela já atendia na Uber, né? Crianças com hemofilia, que ela falou para nós, de repente, pode ser, né? Como se sente bem, vai dizer para um menino de 5 anos que ele precisa ter cuidado para não se machucar. Há meio ano, ele quebrou o braço e precisou de cirurgia. Criança é criança, né? Ele tem isso, mas na cabeça, para ele, na idade, não percebe. Então, ele quer brincar, quer correr, tem que brincar, tem que correr, né? E aí, acontece, a gente tem que estar preparado. É um susto grande. Cuidados são necessários sempre, pois, para as emergências, todos os pacientes atendidos pela rede recebem treinamento e uma dose de reposição para ter em casa. Foi fechado, hoje, em Brasília, um acordo sobre o cálculo dos gastos do Estado com o pessoal e pagamento da dívida. O acerto entre representantes do governo gaúcho e da Secretaria do Tesouro Nacional garante que o Rio Grande do Sul não vai sofrer sanções da União, já que os valores superam 70% da receita corrente líquida. O documento possibilita a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, mas ainda deve ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal. A 21ª edição da pesquisa CNT de rodovias percorreu quase 9 mil quilômetros pelas estradas do Rio Grande do Sul no ano passado e revelou que mais de 60% da extensão avaliada apresenta algum tipo de deficiência. E o que piora bastante esse quadro é o comportamento dos nossos motoristas. O Rio Grande do Sul tem malha rodoviária estadual de 11.500 quilômetros de extensão e federal de 5.700 quilômetros. Conforme dados do Dair, as federais têm melhores condições. Mas, em geral, as rodovias apresentam muitos problemas. Para o Conselho Estadual de Trânsito, grande parte das estradas é antiga e o aumento da frota tem impacto direto na qualidade delas. De 2008 a 2017, o número de veículos subiu 58%. As nossas estradas são projetadas para a década de 70 e 80, que tu tinha outro fluxo de carro. Então, a questão climática, o número de carros excessivo e, principalmente, é uma questão de comportamento, não é de lei, o peso dos caminhões, cada vez com pesos maiores do que o permitido, faz com que estrague a estrada, porque a estrada é calculada para aguentar um determinado peso. Se a qualidade das estradas deixa a desejar, o comportamento dos condutores também. Em 2016, 33 artigos da Lei de Trânsito foram alterados com o objetivo de tornar a legislação mais rigorosa. Mas os ajustes parecem não ter funcionado. Conforme o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, por ano, no país, cerca de 45 mil pessoas morrem em acidentes. Eu costumo dizer que 110% dos acidentes são frutos de comportamento do motorista. Um pneu pode furar, mas a maior parte das vezes é por falta de manutenção. Um buraco pode furar o teu pneu, mas só que tu não observou o buraco, estava rápido demais, não se deu conta, não pesquisou se aquela rodovia estava ou não em condições. Ou seja, o motorista que tem que superar a rodovia superar o tempo, superar todas as adversidades. De acordo com o Detran, as principais causas de morte no trânsito são as colisões em primeiro lugar e os atropelamentos em segundo. Além disso, são os motoristas, tanto de carro quanto de motos, as maiores vítimas. Só em 2017, mais de 900 condutores perderam a vida aqui no Estado. Os dados apontam ainda aumento de 3% no total de mortos em 2017, em comparação com 2016. A maior parte dos acidentes foi em rodovias. 77% das vítimas eram homens, com idade entre 21 e 24 anos. 52% das mortes acontecem entre sexta-feira e domingo. Isso tem relação com o período de grande movimento nas estradas, principalmente nos feriadões, e ao consumo de bebidas alcoólicas e drogas. Os acidentes em rodovias custam ao país cerca de 40 bilhões por ano. No ano em que o Código Brasileiro de Trânsito completa 20 anos, o projeto de execução de um plano de redução de mortes e lesões, engavetado por mais de uma década, deve sair do papel. É a primeira vez que está sendo feito isso no Brasil, e o que for debatido, retirado dessas audiências, o ano que vem, no ano 2019, será executado pelos órgãos de fiscalização. Uma das obras mais esperadas pelos motoristas da região norte do estado é a duplicação da chamada Rodovia da Morte. Um desejo antigo, mas que ainda está bem longe de acontecer. Já as obras de conservação da malha viária na RS-324 foram retomadas depois de três meses de paralisação. A reportagem é da UPF TV. O movimento para a duplicação da RS-324, trecho que liga Passo Fundo, Maral e Vila Maria até a Serra e a capital do estado, iniciou em abril de 2007, com representantes dos três municípios, com a proposta de melhorar o fluxo e aprimorar as condições das vias entre as cidades. E esse movimento, o Almirindo, conhece bem. Aos 66 anos de idade, ele integra a comissão pró-ERS-324 e sabe o quanto as atuais condições ruins do trecho têm favorecido acidentes com mortes. A realidade que hoje nós vimos aqui, o asfalto já está todo quebrado, está todo rachado, está esburaqueando, né? A intenção da duplicação seria, inclusive, para, justamente, retirar essas curvas. São curvas muito gravíssimas que existem, Passo Fundo, Maral são 28 quilômetros, tem 32 curvas. Segundo o governo do estado, a duplicação não acontece por falta de recursos financeiros. Há uma perspectiva futura para que ela saia do papel, no momento que ocorre uma recuperação de trechos da RS-324 para recapeamento, drenagem, pintura e uma melhora na sinalização. O trecho de 22 quilômetros que liga as cidades de Casca e Vila Maria foi finalizado em dezembro de 2017. Já a recuperação do trecho Vila Maria até Passo Fundo ficou paralisado por três meses. Foi reiniciado na metade de abril e deverá ser concluído até julho deste ano. A boa notícia é que, mesmo a rodovia não estando em condições ideais, o número de acidentes vem diminuindo. Se nós compararmos o ano que passou, o ano 2017, com o ano 2016, houve uma redução significante em número de acidentes na nossa rodovia, em cerca de quase 20%. Bem, e o Almirindo, que por 15 anos trabalhou com transporte de cargas pela ERS, não perde a esperança da duplicação. E eu acredito que isso nós vamos ter e vamos continuar teimando e mantendo essa ideia. Depois do intervalo, nós vamos mostrar as discussões realizadas aqui no Estado em torno da elaboração do Plano Nacional de Mortes e Lesões do Trânsito. E veja ainda hoje a expectativa para o jogo entre Grêmio e Serro Portenho pela Libertadores da América. Para diminuir o número de mortes e feridos no trânsito, a Polícia Rodoviária realiza em todo o país audiências públicas para discutir a elaboração de um Plano Nacional de Segurança para as estradas. E hoje foi o dia de ouvir sugestões e contribuições aqui no Rio Grande do Sul. O encontro aconteceu na Assembleia Legislativa. Eles trocaram os postos de fiscalização na beira da estrada pelo auditório Dante Barone na Assembleia Legislativa. A audiência pública quer colher sugestões para a elaboração do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Um dos principais desafios é a redução do número de infrações por excesso de velocidade, que são as mais cometidas pelos motoristas gaúchos. Basicamente, entendemos que o trabalho passa pelas questões de conscientização, de educação, que está no campo da prevenção, de melhoria de infraestrutura das rodovias também, fiscalização forte, repressiva, para aqueles motoristas que não foram conscientizados e que estão colocando em risco a coletividade. E o que nós fizemos é trabalhar direcionados para dias locais e horários críticos para acidentes. Mas não é só o combate aos acidentes. Os policiais também atuam na prevenção de crimes. Hoje, agentes do posto de Torres perseguiram um homem que se negou a parar na fiscalização e descobriram que ele escondia 20 mil dólares na cueca. Ele foi preso por evasão de divisas. No Rio de Janeiro, um sistema permite que o cidadão que teve o carro roubado avise os policiais rodoviários que passam a atuar na busca do veículo. Já está programada a expansão no país de 30 pontos para 300, no caso do Alerta Brasil. O sistema Sinal, qualquer cidadão pode entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal e declarar o seu veículo roubado. Aquilo ali vai soar um alarme de veículo suspeito porque também há algum tipo de trote, há uma verificação se aquilo é verdade ou não. E aí o veículo passa a ser suspeito e ele vai soar um alarme no celular do policial, num raio de até 200 quilômetros. Uma das principais metas do Plano de Segurança para o Trânsito é reduzir pela metade o número de acidentes em todo o país até 2020. A repórter Angélica Coronel conversou com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal que esteve em Porto Alegre participando da audiência pública. O Panorama conversa agora com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no país, Renato Dias, sobre o Plano Nacional de Redução de Acidentes e Mortes no Trânsito. Esse plano está em andamento, está em elaboração e o cidadão pode participar? Exatamente. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com todos os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal. Esse plano é fruto de um projeto de lei de iniciativa do então deputado Beto Albuquerque, que é do Estado. E a lei que já foi sancionada, ela dá prazo para que os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito realizem consultas públicas à sociedade. A audiência como esta serão replicadas em todo o país. E a outra forma da sociedade participar é através das consultas públicas que serão realizadas através das redes sociais e da internet. Por que é importante juntar tudo isso que já se faz no trânsito num plano? Isso é fruto da diretriz já determinada na década de 2010 a 2020, que todos deveriam reduzir em 50% o número de mortes na questão do trânsito. A PRF tem trabalhado nesse sentido, nós estamos próximos já de atingir essa meta em 50%. Mas a importância do Pena Trans, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Ferias no Trânsito, é justamente integrar a todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, o CETRANS, os DETRANS, a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Rodoviárias Estaduais, o Poder Público Municipal, Estadual e Federal. E nisso, coordenado também pelo DENATRAN, é de cumprir o que foi aprovado no Congresso Nacional. O que está a situação no Rio Grande do Sul, diretor? Nós temos aqui vários municípios, o trânsito é municipalizado. Comparando o Rio Grande do Sul com outras estradas federais, qual é a nossa situação? O Rio Grande do Sul tem uma malha viária pesada, principalmente a questão das rodovias federais. Apenas nós temos aqui, se eu não me engano, 300 quilômetros de rodovias que são duplicadas. Então, são várias ações que carecem dos municípios e dos órgãos, desde uma simples iluminação pública na via, desde uma duplicação da via, desde alguns reparos na rodovia que a PRF sempre comunica com os órgãos de infraestrutura, tudo isso vem facilitar e contribuir para o trabalho da PRF, que é reduzir o número de acidentes nas rodovias. Muito obrigada. Nós conversamos com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Renato Dias. Angélica Coronel, para o Panorama. E para aprofundar ainda mais esse assunto, também vamos ouvir aqui o chefe do Núcleo de Apoio Técnico da Polícia Rodoviária Federal no Estado, William Thomas, que está aqui no estúdio. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, Lívia. Boa noite, telespectadores. Obrigado pela oportunidade. Bom, a gente viu aí que uma das metas principais desse plano é reduzir pela metade em todo o país o número de acidentes até 2020, né? Queria ter um comentário a respeito dessa, que é uma das principais metas, né? Perfeito, Lívia. Tu participaste hoje da audiência na Assembleia, né? O que tu destaca? A importância da participação popular, das entidades também representativas e dos órgãos públicos que trabalham com essa problemática da morte no trânsito, das lesões no trânsito, né? Que hoje ceifam tanto as vidas dos brasileiros e conseguem atingir números alarmantes hoje, aqui principalmente no Estado, como nós vimos na reportagem, 1.700 mortes ano passado. É realmente um número alarmante que hoje está praticamente na vida de todo mundo aí, uma perda nas estradas ou rodovias. Perfeito. Só para o público entender bem, né? De que forma que esse plano vai auxiliar tanto aqui no Estado, né? Como já deve ter sido bastante discutido e sugerido hoje na audiência, como no país. De que forma o plano efetivamente vai auxiliar na prática? O plano, ele acaba sendo a concretude dessa nossa proposta de redução. Então, seja na intensificação das fiscalizações, na mudança da legislação, a gente já teve algumas multas agravadas, aí como a ultrapassagem proibida, né? Em linha contínua, que ela teve um valor majorado substancialmente para tentar inibir essa prática que causava tantas mortes devido à colisão frontal, né? Então, a gente busca concretizar essa redução com o apoio da sociedade que vai participar conosco na proposta dessas metas nas audiências públicas. E vai ser necessário o apoio de outras polícias? Como é que isso vai se estruturar, assim, efetivamente, né? Há policiamento suficiente para colocar em prática? É, hoje a meta, ela vai ser debatida em todos os âmbitos dos órgãos de fiscalização de trânsito. Então, o CETRAN também vai propor audiências públicas, o batalhão rodoviário, os batalhões rodoviários aqui no Estado também vão ter sua participação, as guardas municipais que atuam também no trânsito, e as RPTC, no caso de Porto Alegre, aqui. Então, todos os órgãos vão acabar realizando audiências para ouvir a população e a comunidade local qual a melhor solução para aquela comunidade específica. Perfeito. A gente tem um dado aqui que os acidentes de trânsito no país matam cerca de 45 mil pessoas por ano e deixam mais de 300 mil pessoas com lesões graves, além de custar à sociedade brasileira mais de 40 milhões de reais. Perfeito. É, realmente, são números alarmantes. E, além do número frio em si, a família que tem uma perda, essa perda não tem valor mensurável para essas famílias que tiveram essas perdas. E é importante que a sociedade participe conosco dessa campanha, nesses próximos 10 anos, e a gente consiga, quem sabe, reduzir mais do que 50% esse número. Perfeito. Nosso tempo encerrou. Mas só preciso perguntar, tem alguma outra audiência programada? Porque a gente sabe que em todo o país tem algo que você ainda queira divulgar dentro disso? É, agora, essa audiência foi a primeira realizada no país, foi escolhido Porto Alegre, e as outras da Polícia Rodoviária Federal serão uma por região do país, então a próxima será daqui a dois dias em Minas Gerais, e aqui no Estado o CETRAN-RS vai divulgar e os outros órgãos públicos vão realizar as audiências e divulgarão também. A nossa provavelmente realizará ano que vem somente, uma por ano. Perfeito, pessoal, tem que ficar sempre atento, né, para poder participar. Muito obrigada pela participação. Obrigado. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã. E ainda as informações sobre a partida entre Grêmio e Serro Portenho pela Libertadores da América daqui a pouco. Na quarta-feira, quase nada muda nas condições do tempo aqui no Rio Grande do Sul. Segue o predomínio da massa de ar seco, com leve aumento da temperatura durante o dia. Vamos dar uma conferida, então, como é que vai ficar aqui no mapa, porque a massa de ar seco influencia todo o território gaúcho. O sol aparece entre nuvens em algumas regiões e a temperatura sobe na parte da tarde. O início da manhã e a noite seguem com temperaturas mais baixas, típicas de outono. Vamos ver, então, como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, a mínima é de 17, a máxima chega a 27 graus. Já em Santa Cruz do Sul, sol e algumas nuvens, com mínima de 15 e máxima de 29. Em Passo Fundo, a mínima será de 14 e a máxima alcança os 25 graus. E hoje à noite tem libertadores para o torcedor gremista. Logo mais, o Grêmio joga no Paraguai contra o Serro Portenho, na partida considerada mais difícil do tricolor neste ano. Isso porque um triunfo vai valer a liderança no grupo no torneio. Depois de empatar no Uruguai contra o defensor e golear o Monagas na arena, o Grêmio tem um confronto decisivo esta noite contra os paraguaios. E é o que tudo indica bastante complicado. O Serro Portenho venceu seus dois primeiros confrontos na Libertadores. 2 a 0 contra os venezuelanos fora de casa e 2 a 1 contra os uruguaios em casa. E é o atual líder do grupo 1. Falando em casa, o Clube do Paraguai inaugurou seu novo estádio, chamado Lanueva Olha, em agosto do ano passado. E desde então, não perdeu partidas oficiais. Em 16 jogos, acumulou 14 vitórias e 2 empates. A expectativa é de casa cheia em Assunción, com mais de 40 mil torcedores presentes. Na história da Libertadores, Serro e Grêmio se enfrentaram 4 vezes. Em 1990, na fase de grupos, vitória dos paraguaios em Assunción por 3 a 1. No Olímpico, empate de 0 a 0, que gerou a eliminação dos gaúchos no torneio. Em 2007, o troco. O Grêmio venceu seus dois confrontos por 1 a 0, tanto no Paraguai quanto no Olímpico. Para esta noite, um desfalque importante. Luan não viajou com a delegação e não joga. Para o seu lugar, o mais cotado é Cícero, que jogou contra o Cruzeiro no Mineirão, na mesma posição do craque gremista. Gaúchos e paraguaios definem a liderança do Grupo 1 da Libertadores, às 9h30 da noite, horário de Brasília. E o Panorama volta amanhã, às 7h da noite. Fique agora com o Debate TVE, que hoje trata do desarmamento infantil. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.